Fala, Scantuber! Beleza? Meu nome é Tevo Soares e você tá no canal Scantevo. Há um tempo atrás eu postei um vídeo ensinando como duplar no segundo tempo, quando a gente tem aí praticamente 25 minutos pra sair dois escanteios e etc. E ficou a dúvida sobre como fazer isso no primeiro tempo. Então, no primeiro tempo é algo um pouquinho diferente, mas tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar muito pra começar a fazer operações mais lucrativas. É muito importante que você já tenha assistido o outro vídeo pra entender um pouquinho das diferenças, tá? Então, eu vou deixar no card aí pra você dar um pulinho lá e depois voltar pra esse vídeo aqui. Bom, no segundo tempo a gente consegue pegar odd ali a partir de 1.33 pra duplar e etc. No primeiro tempo não tem como, porque a linha de corte não permite. Então, no primeiro tempo, a minha sugestão é que se faça duplas a partir do escanteio asiático, ou seja, entrar pelo reembolso nas duas partidas, porque assim, saindo pelo menos um escanteio em cada partida, você não perde nada. Se sair dois escanteios em uma partida e um escanteio em uma partida, você vai ganhar sobre a odd da aposta vencedora, ou seja, aquela partida que teve só um escanteio pra reembolsar, você não perde. Ela é neutra, né? Então, reembolsa. Então, nesse vídeo eu quero ilustrar isso e também te dar uma dica quando você encontrar partidas que não estejam 100% pareadas, ou seja, a minutagem não vai estar cravada ali. Então, muitas vezes, um jogo vai estar pra último canto e o outro vai estar no asiático ainda e ficar esperando demais é prejudicial nesse mercado. Então, espero que você entenda, aprenda e compreenda essa técnica aí, beleza? Bora pro vídeo. Vamos lá, então. Essa partida aqui do Runover contra o... Difícil falar esse nome, enfim, contra esse time aqui, a partida tá muito boa. Acabou de sair um escanteio aqui bem na hora de fazer a entrada, mas quem acompanha meu trabalho aí sabe que eu não tô nem aí pra isso. A gente vai entrar aqui até uns 39 minutos aí, eu tô afim de encarar. E tem um jogo muito bom acontecendo também do CSKA, que ele acabou de tomar um gol e ele é um time que pressiona muito, ataca muito. Então, no jogo do CSKA, tá quase pra abrir a linha aqui já do último canto também. Então, eu poderia entrar agora, né? Aqui ficaria no asiático e na outra partida ficaria pelo último canto. Como os relógios, a minutagem não tá 100% pareada, eu não vou correr risco de, no outro jogo, ficar muito perigoso. Então, eu vou entrar em asiático em um jogo e o último canto no outro. E aí, eu posso colocar aqui, por exemplo, 100 reais, né? Fica fácil de fazer a conta aqui assim. Então, o que acontece? Eu vou precisar de um último canto na outra partida e nessa partida aqui, saindo somente um, pelo menos eu já fico no reembolso. E é isso que eu quero explicar durante o vídeo aí. Então, eu vou fazer a entrada aqui, aí dá pra gente conversar com mais tranquilidade, né? Então, eu vou aqui em minhas apostas agora. Beleza. Deixa eu abrir aqui a calculadora, que é o seguinte, ó. Fica fácil de entender assim. Quando a gente coloca na caderneta uma partida com o escanteio asiático, ou seja, com reembolso, o que acontece é muito simples. Se acontecer de sair o último canto aqui, nessa partida, e nessa outra aqui, ficar no sexto escanteio, por exemplo, o que acontece é que o valor da minha aposta vai ser multiplicado pela odd da aposta vencedora. Ou seja, aonde foi reembolsado na segunda aposta vai ser simplesmente ignorado. Então, aqui eu tô agregando, já que são duas partidas muito interessantes, o que pode acontecer aqui? Pode acontecer o último canto com esse time aqui, com esse jogo do Hanover, que é o que eu tô esperando. legal. E naquela outra partida que tá muito boa também, é provável que aconteça pelo menos um escanteio. Então, se acontecer isso lá, eu tenho o green numa partida e reembolso na outra. Ou seja, meu dinheiro vai ser multiplicado pela odd de um jogo, somente não dos dois, tá? Porém, caso saia dois escanteios nessa outra partida aqui, do CSK, nesse momento teve um escanteio do Hanover, então a gente já tá no green nessa partida aqui com o último canto. Então, a gente tem na outra partida aí uns seis, sete, talvez oito minutos, pra sair o quê? Pelo menos um escanteio, né? Porque assim, o que vai acontecer? Eu vou pegar o cem e vai multiplicar pela odd da aposta vencedora. Então, seria cem vezes um vírgula nove, dois, cinco, né? Então, viraria cento e noventa e dois. Ou seja, quando a gente faz uma dupla desse tipo assim, uma protegida, outra não, enfim, né? Dupla tem várias combinações que dá pra gente fazer. A gente tem esse risco, né? Ou seja, um risco de ganhar num pior dos mundos e um risco de ganhar no melhor dos mundos. Ou seja, agora resta a gente torcer pra na segunda partida aqui sair dois escanteios. Mas se sair somente um, beleza, tranquilo, porque vai dar pra você entender que isso aqui que eu fiz na calculadora acontece na prática mesmo, né? Então, você pode ver que aqui já tá no green e aqui saindo um aí já tá tranquilo. Tanto é que a casa tá oferecendo aí pra eu encerrar, ó, cento e vinte e três, sendo que eu entrei com cem, ou seja, a casa tá com medo, né? Disso aqui dar certo, né? Mas eu não vou encerrar, eu não encerro, não costumo trabalhar assim. Então, a gente tem que analisar bastante antes de entrar numa partida, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o Corner Pro, só que eu queria deixar as duas coisas na tela. Vamos ver se eu consigo assim, ó. Tudo pra facilitar aí, hein? Vamos ver assim e assim. Aí eu vou tirar um pouco o zoom aqui, senão não vai dar pra ver nada. Vamos lá. a partida que já deu o green, né? O último canto lá do runover, é essa partida aqui, essa que tá na parte de cima da tela aqui. Então, é um time muito favorito, que tava pressionando demais o outro time. A gente consegue ver pelo gráfico aqui que a pressão realmente estava absurda e continua, né? Ainda. Então, é um time que tá muito em cima, esmagando, enfim, né? As odds diziam muito antes da partida, era uma odd de 1.44. eu sei que tá muito pequeno aqui pra ver, mas, enfim. 1.44 era a odd pra esse mandante e pro outro time 6.500, né? A diferença muito grande, né? Aqui, ó. Nesse momento, ó, escanteio lá no jogo do CSK contra o Arsenal Tula, né? Então, nesse momento, deixa eu voltar aqui, nesse momento, eu já tô ganhando. Por quê? Na pior das hipóteses, eu já tenho o reembolso na segunda aqui, né? E tem o green na primeira, então, eu vou pegar o 100 e vai multiplicar aí por 1.925, que é o que a gente viu lá, né? Já tinha visto antes na calculadora. Então, a partir de agora, o que que eu quero? Deixa eu deixar aberto aqui, ó. A gente teve lá, seis escanteios, tá vendo? nesse momento, agora que eu abri o resumo aqui, o sétimo escanteio. Então, o que aconteceu? Bateu tudo, né? Então, nesse caso aqui, eu tive o último canto nessa partida, então eu entrei pra mais de 4.5, né? Eu entrei pra mais de 4.5, ó. Deu de sobra, lá tá tendo o sexto escanteio. E agora aqui na partida do CSKA, a gente entrou aí pra mais de seis, né? Já teve o sétimo, ainda tem um restinho de jogo aí, né? Então, aqui já veio até pra aba resolvidas aqui, né? Então, enfim, não deu tempo nem de explicar muito bem, né? Mas, enfim, era um jogo onde o CSKA tava pressionando muito, então esse gráfico aqui de cima, ó, tá? Esse gráfico aqui, CSKA pressionando demais, 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 então ele tomou um gol, então o jogo ficou melhor ainda do que já estava, né? Então, um jogo com muita finalização, muita correria, a odd pré-live aqui tava dizendo muito também, né? Pro CSKA era 1.571, e pro outro time 6.500, né? Então, esse tipo de operação é muito interessante, saber trabalhar com duplas é muito interessante, quando o nível de análise tá legal, tá profissional, a gente consegue fazer esse tipo de coisa, então, em uma partida é uma circunstância, na outra partida é outra circunstância, então, assim, coisas totalmente diferentes, mas que juntando isso na caderneta, quando a gente aprende a fazer isso, vira uma operação, assim, muito lucrativa, né? Nesse caso aqui, a gente pode arredondar, né? Eu coloquei 100, que virou 400, arredondando, ou seja, eu ganhei 300 reais aqui, tá? E nas duas partidas deu com folga, a gente não chegou nem no acréscimo, em uma das partidas aqui saiu um escanteio a mais, e a gente vê aqui pelas bandeirinhas, ó, no jogo do Hanover, ó, mais um escanteio lá, ó, aos 45, e aqui, a gente teve um escanteio ao 43, outro ao 42, enfim, né? Então, assim, se você quiser aprender a analisar partidas, as duas partidas estavam 100% enquadradas dentro do que eu ensino no curso, lá eu ensino dois tipos de partidas, assim, muito importantes de se saber antes de operar, tá? Então, eu resolvi fazer essa dupla justamente por isso, porque, segundo a minha análise, segundo o jeito que eu ensino, segundo a minha fórmula, apesar de não existir fórmula nesse mercado, né? Tudo tava batendo aqui, então, deu tranquilamente, fica um exemplo aí pra você, você pode começar a querer operar aí com duplas, triplas é muito arriscado, tá? Mas é a dica que eu tinha pra dar nesse vídeo, então, se você quiser desenvolver, se faz sentido pra você investir na sua capacitação nesse mercado, eu te convido a conhecer a prévia do curso, é gratuito, não precisa pagar nada antes, você vai lá, loga, cadastro gratuito, você assiste, são 10 minutos, lá eu mostro módulo por módulo, aula por aula, e aí você é que vai ver se te interessa, se o meu jeito de ensinar interessa, se o conteúdo interessa, enfim, né? Então, uma prévia ali, tranquilo, e você tem sete dias de garantia incondicional também, então, se por qualquer motivo não gostar, pede o reembolso, eu solto lá o reembolso através de um clique, você vai solicitar através de um clique só também, então, é tudo dentro da plataforma da Hotmart, bem tranquilo, sem mimimi, sem enrolação, sem mentiraiada, sem nada. Então, é isso aí, se você quiser parar de ser refém escravo de grupo VIP, ou VIP, né? Venha aprender comigo, eu estou super disposto a tirar todas as suas dúvidas, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí e aí Legenda por Sônia Ruberti